Com base na figura do Excel 2010 ao lado, considere que o usuário digitou no endereço de célula A2 o seguinte, igual ext.texto, abre parênteses, a1.4.5, fecha parênteses, e logo após pressionou a tecla Enter do teclado. Qual é o recurso da fórmula na célula, qual o resultado da fórmula na célula A2? Letra A, curso. Letra B, cursos. Letra C, concurso. Letra D, concursos. E a letra E, veon. E aí, pessoal, qual a resposta certa dessa questão? Então, vamos lá. Qual é a resposta dessa questão? Bem, a função ext.texto significa, na verdade, extrair um texto. Por isso, esse ext vem de extração, extrair um determinado texto de uma determinada célula. Mas como é que funcionam os argumentos da função ext.texto, que é para extrair um texto? O primeiro argumento indica o texto que será analisado. Então, nesse caso, o primeiro argumento tem A1, que é justamente a célula que tem o texto aqui, concursos, espaço, veon. Certo? Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento da função ext.texto, que é extrair texto, que aqui contém 4, lembrando que quem separa argumentos é o ponto e vírgula, indica qual é a posição inicial para a extração. Então, ele está me dizendo que a posição inicial para a extração é a posição 4. Então, nós vamos contar, a partir da primeira letra aqui, 4 caracteres. O C é a posição 1, o O é a posição 2, o N é a posição 3 e o C aqui é a posição 4. Então, esse 4 indica que eu tenho que partir da posição 4, que o início da minha contagem é a partir da posição 4. Então, marquei aqui dentro da célula A1 a posição 4 com essa setinha vermelha aqui. Pois bem, esse 5 que vocês estão enxergando aqui, no terceiro argumento, sempre lembrando que quem separa argumento é o ponto e vírgula, esse 5 indica que, a partir da posição 4, eu tenho que contar 5 caracteres. Então, vamos contar 5 caracteres a partir da posição 4. Contamos o C, que é um carácter, o U, que é dois caracteres, o R, que é três caracteres, o S, que é quatro caracteres e o O, que é cinco caracteres. Quer dizer, analisando o texto da célula A1, partindo da posição 4, que é a letra C aqui, e indo 5 caracteres a partir da posição 4, recolhendo 5 caracteres, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, indo do C até o O aqui, o que me dá como resposta CURSO. Portanto, o resultado final desta fórmula, o resultado final desta função, tem que ser a palavra CURSO. Vamos voltar lá na questão e descobrir qual o gabarito, então? Resposta e gabarito dessa nossa questão, a letra A de América, CURSO. É muito importante que vocês entendam, nesse momento, como funciona a função EXT.TEXTO, que serve para extrair um determinado texto de uma determinada célula. Aqui foi a extração dentro da célula A1 do texto CURSO. Mas como é que ele fez essa extração? Porque aquele 4 marca a posição inicial, e aquele 5 indica quantos caracteres a partir daquela posição inicial. Por isso, a resposta aqui foi CURSO da nossa letra A de América. Uma questão bem interessante também, para que vocês entendam que existe a possibilidade no Excel e no LibreOpsical, que isso vale para os dois, tanto quem faz provas de planilhas do Excel, como faz provas do LibreOpsical, que essa função funciona do mesmo jeito. E ela serve para extrair o texto daquela questão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí